Olá, tudo bem? Como vai você? Estudando legal? Aproveitando aí esse tempo? Tá bom isso aí. Mara que você esteja fazendo isso mesmo. Bom, vamos lá. Nós vamos dar continuidade hoje aqui a essa questão da climatologia. E já no nosso último encontro, a gente tratou de dar uma olhadinha em quê? A gente tratou de dar uma olhadinha nisso que a gente chama aí dessas mudanças climáticas que nós estamos passando no planeta, desse excesso de poluição, que como eu mostrei para vocês, pode, por exemplo, estar afetando essa película muito importante que nós temos no nosso planeta, que ela é chamada de quê? Ela vai ser chamada justamente aí de camada de ozônio. Então o negócio está ficando feio. Olha lá, eu tinha chamado a sua atenção também para esse fenômeno aqui. Lembra você? O que é esse fenômeno que nós temos aqui? Isso é um gráfico que vai explicar para nós o que seria justamente esse efeito estufa. Então perceba vocês aí nessa seta que nós temos como indicação que a energia do Sol, ela vai tratando de adentrar na nossa atmosfera. O que acontece? Ela vai aquecer primeiro a superfície, depois ela transfere calor para a atmosfera. Então você perceba ali representado próximo do número 2, a noite principalmente, parte desse calor, ele tratava de se dispersar por um universo. Então, voltamos aqui com aquela ideia lá, que eu tinha chamado a sua atenção na última aula. O que é que vem acontecendo aí? O que vem acontecendo é que dia após dia nós percebemos que essa perda de calor para a atmosfera, ela diminui, certo? Então, a temperatura do planeta vai aumentando e aumentando significativamente e traz consequências. E essas consequências, elas são consequências que nós conseguimos já perceber nas mais diversas regiões do nosso planeta. Então perceba bem, na nossa lógica de agora em diante, nós entramos na linha daqueles que são os chamados alarmistas. alarmistas. Lembra da última aula? Então é isso aí. Agora a gente vai tratar de ver como é que pensa essa moçada aí. Esses alarmistas que eles são, aí então, como eu já disse para você, talvez a maior corrente científica que procura explicar o que está acontecendo de fato no nosso planeta nos dias de hoje, certo? O que está acontecendo são algumas mudanças. Por exemplo, o que nós temos aí? São pontos completamente extremos, como por exemplo, ondas de calor, certo? Então essas ondas de calor acabam fazendo o que? A gente vê ano após ano. O noticiário que países, principalmente do norte, países europeus durante o seu inverno, eles vêm passando por essas ondas de calor e essas ondas de calor, elas são gigantescas, certo? Isso traz problema. O calor é tamanho que muitas vezes acaba percebendo o quê? Que nós vamos ter aí até mesmo mortes, principalmente a população mais idosa. Isso é muito comum. O idoso, ele tem uma certa restrição a ingerir líquidos. Ele desidrata e muitas vezes alguns morrem aí, certo? Muitas vezes a gente percebe que isso aqui também acaba gerando o quê? Gigantescas ondas de seca no planeta. E a seca a gente sabe. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, no Brasil. Essa seca, geralmente, ela é uma estiagem que ela traz. Me desculpe. Principalmente, danos para a agricultura. Mas nós já vamos ver um pouco dessa questão aí, que ela é também uma questão muito importante. Tá? Seguindo a linha. Quando nós não temos secas, nós acabamos tendo chuvas extremas. Também, é só você ir acompanhando o noticiário aí, que você vai ver como é que isso acontece. São chuvas e chuvas significativas. As cidades, isso é muito comum nós vermos no Brasil, por exemplo, nos nossos verões, que já são verões úmidos aí, as grandes enchentes de verões nos grandes centros urbanos. Exemplos, né? O frio extremo. Nevascas que acontecem, principalmente no hemisfério norte. As notícias são as mesmas no inverno, todo ano, principalmente que chegam até nós, vindas dos Estados Unidos. Nevasca e mais nevasca, que acaba trazendo o quê? Que acaba trazendo, justamente aí, prejuízos econômicos muito significativos. e alteração até mesmo na própria dinâmica atmosférica, essa alteração dos ventos. Então, se a temperatura do planeta é uma temperatura que ela está se alterando, e a gente sabe que diferenças de temperatura são o grande motor de toda a nossa atmosfera, logicamente, se a temperatura está se alterando, o motor não está funcionando como funcionava antigamente. Então, você tem a alteração em ventos, em massas de ar. Podem levar isso a secas, né? Aquelas massas de ar mais secas que se prolongam sobre uma região, evitando a chuva. Ou massas de ar que são úmidas, que vêm dos oceanos, que elas tratam de fazer o quê? Trazer aí enchentes e assim por diante. Então, aí, nós acabamos encontrando o quê? São fatores e fatores muito importantes que nós temos. Então, esses são alguns desses que nós chamamos de eventos extremos aí. E eles vêm acontecendo. Mas todos eles, a gente pode dizer que eles basicamente, eles são eventos que de uma forma ou outra a gente consegue fazer o quê? A gente consegue aí revertê-los. Então, a humanidade também tem seu lado positivo. A gente já desenvolveu um monte de tecnologia, né? A gente tem um sério conforto. É claro que quem sempre mais sofre é a população mais carente, mas a gente vai levando. Mas aí, talvez, um dos grandes problemas que nós encontramos hoje e vai ser um grande desafio para o futuro vai dizer respeito justamente às chamadas atividades agrícolas. O que acontece? Então, nós estamos lá na casa dos sete e meio bilhões de habitantes no planeta. É muita gente para comer. Ah, professor, mas eu já ouvi falar por aí que hoje em dia a gente produz muito mais alimentos do que necessitamos. É verdade. Nós, segundo as estimativas da ONU aí, somos sete e meio bilhões, mas produzimos alimento para nós de nove bilhões. E como é que tem gente passando fome no mundo ainda? Tem gente passando fome no mundo por conta de quê? Que a função da produção de alimentos no planeta não é matar a fome dos outros, gente. É gerar lucro. Se você tem dinheiro, o país é rico, você come demais. Olha lá nos Estados Unidos, o país mais rico do planeta. O que nós acabamos encontrando? Nós acabamos encontrando aquele problema de saúde pública que é a obesidade. Agora, você vai em continentes inteiros, como é o caso da África subsaariana, é a fome e a desnutrição que está matando. Quem tem, come. Quem não tem dinheiro, vai morrer de fome. Infelizmente, é a realidade que nós temos aí. Pode ser algo humano? Não, está muito longe de ser humano. Só que muitas dessas populações, que elas são essas populações mais carentes, elas vivem de um tipo de agricultura que é chamada de agricultura de subsistência. Ela produz o que ela consome. E nós percebemos o quê? Nós percebemos que os grandes produtores de alimentos do planeta, quando você tem uma certa mudança climática, eles sabem se defender. Vem uma seca, eles têm lá um sistema de irrigação e esses pobres. Esse agricultor de subsistência, não. Ele vai perder parte significativa da produtividade que vai gerar fome nele. Você entendeu como que isso acontece? E isso está acontecendo no momento que nós temos o quê? Aumenta a demanda por alimentos no planeta. Nós temos dois países aí que estão entrando no mercado mundial de alimentos, de consumidores chineses e indianos. Então, ao mesmo tempo, que mais vai se necessitar, menos produtos. Então, a tendência natural é o quê? É o aumento desse custo de alimentos, baseado principalmente o quê? Nos problemas relacionados com a agricultura. Olha lá. Então, esses problemas relacionados com a agricultura, você tem quase até uma ciência que se preocupa com eles, que ela é conhecida como agroclimatologia. Certo? E aqui dentro dessa agroclimatologia, nós temos basicamente aí alguns eventos, algumas mudanças que vêm ocorrendo que vêm prejudicando a tal da agricultura. Então, ali nós temos o quê? A geada, a geada negra e os problemas fitossanitários. O que seria isso? Geada, gente, todo mundo sabe, né? No inverno, temperatura da superfície, como das plantas, por exemplo, cai muito rapidamente e nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando justamente lá que essas plantas congelam, podem vir a morrer. Você tem uma piora ainda, que é a geada negra. O que acontece? Ela congela a planta e quando ela congela a planta, a planta morre, ela fica escurecida. Mas o maior problema, talvez, que nós tenhamos aí são problemas fitossanitários. O aumento da temperatura do planeta ou a diminuição da temperatura do planeta pode facilitar o surgimento de micro-organismos que muitas vezes vão transmitir doenças a regiões que antigamente não existia isso. Então, aquelas pessoas não estão adaptadas àqueles agricultores. Surgem novas pragas, novas doenças do nada, o que pode vir também a prejudicar e o quê? A prejudicar toda essa forma de organização da agricultura. Mas, por outro lado, acaba ocorrendo que nós não temos apenas e exclusivamente problemas relacionados com o campo. Existe toda uma questão aí relacionada com o clima urbano que traz problemas, remoção da vegetação, a impermeabilização do solo, verticalização, poluição atmosférica, chuva ácida, inversão térmica. Então, como é que funciona isso? O que é essa remoção da vegetação? As cidades, basicamente, hoje, elas não têm mais áreas verdes. O que aconteceram com essas áreas verdes? Foram transformadas em prédios, casas, asfalto, calçada. Isso faz com que ocorra o quê? Já falei isso, já conversei com você. A energia do sol reflete para a atmosfera. Então, a temperatura sobe nessas grandes cidades. Elas viram verdadeiros centros de calor. Recebe a denominação de ilhas de calor. Lembra você? Cada vez se impermeabiliza mais o solo. Então, além de ter essa reflexão, o que acaba acontecendo? As chuvas e tempestades que elas vêm acontecendo cada vez com uma frequência maior. Se você tem um solo não tão permeabilizado, chover ou parte dessa água da chuva é absorvida pelo solo. Agora, ela está impermeabilizada, ela vai tratar de escorrer horizontalmente. Ah, mas nós criamos aí, né? Todo um sistema de saneamento e de coleta dessa água da chuva. Não dá conta? Porque as chuvas aumentaram em intensidade. Isso que eu não estou falando nem da eficiência disso, né? Estou falando apenas que não dá conta. Verticalização, que é essa ideia, então. Prédio mais prédio mais prédio. Cada vez você refletindo mais calor. A poluição atmosférica traz problemas de saúde muito sério. Se você estiver, por exemplo, mais ao sul do Brasil, onde os invernos são mais rigorosos numa grande cidade, você tem uma forte chance de conhecer uma pessoa que tem bronquite, rinite e alguma item aí parecida, que é problema respiratório. Então, está aí. Chuva ácida. Muda-se o padrão, o pH da água. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de poluentes e essas chuvas vão acontecendo, e essas chuvas vão acontecendo, 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 em uma velocidade cada vez maior. Com uma acidez maior, essa chuva, ela pode ir lá, corromper algumas estruturas públicas, prédios, pontes, monumentos, ou ainda fazer o quê? Produz aqui, ó, na cidade a poluição, a massa de ar leva ela para o campo. Chuva ácida no campo, pode matar a vegetação, pode aumentar a acidez do solo, a agricultura fica menos produtiva e mais cara. E ainda nós temos a tal da inversão térmica, né? Que no inverno, é tamanha a quantidade de poluição aí, que dificilmente, essa poluição, ela se dissipa com uma facilidade maior. E daí, se ela não se dissipar com uma velocidade, uma facilidade maior, o que nós temos? Mais poluição nas cidades, mais pessoas doentes, por exemplo. Complicado esse trem aí, não é mesmo? O que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo justamente aí, que são mudanças e mudanças muito grandes que vêm acontecendo no nosso planeta. Essas mudanças, que são mudanças muito grandes, elas vêm tratando de fazer o quê? Elas vêm tratando de mudar muitas das nossas características e até mesmo elas podem trazer prejuízos. Segundo esses mesmos alarmistas, qual é a saída para resolver isso? Diminuir a quantidade de poluição. E existe aí uma série de maneiras, por exemplo, de conseguir isso, que infelizmente não vai caber na nossa aula falar isso, que não vai dar tempo mais, tá bom? Ó, como é costume para a gente, não é mesmo? Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Exercício para você. Desenvolvendo habilidades. Agora eu quero que você faça seis das páginas 705 e 706, lá do teu livrinho. Faz isso. Isso é importante para você. Isso te ajuda e te ajuda muito. Valeu? Um grande abraço. Até mais. E aí E aí